a gente trazendo um vídeo aqui no canal é nós vamos tá rodando aqui um trecho aqui no mapa rc brasil conexão amazônia saindo aqui de cachimbo a gente vai até morais de almeida a galerinha e a gente deve continuar essa viagem aqui em live mais pra frente aí bom é uma viagem saindo de cachimbo e até rio branco a joia a gente vai aqui sair de cachimbo nós vamos passar por um novo progresso morais de almeida e não vão parar nesse posto aqui ó de morais de almeida beleza para aqui até marcar aqui nem precisa que o primeiro segundo posto né estamos com esse 16 20 16 20 aqui é um é o do solte né redit do souza ele colocou aí um granelê pra gente e a gente vai estar rodando esse mod vai sair para download em breve tá galera por enquanto não vai estar fazendo um link de download desse não mas eu vou estar deixando a descrição do vídeo aí o download da versão original do mod com baú e uma versão na carroceria o que está funcionando belezinha não pode 3 tem os mesmos opcionais a única coisa que não tem é o granel aí já é então espero que vocês curtam o vídeo razegamer valeu tamo junto fui oi 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 a oi oi O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.